Alô meus queridos irmãos, pastor Moabéu, e desta vez eu quero postar um vídeo sobre os discípulos de Jesus. Jesus tinha doze discípulos que seguiam ele. Um deles, Judas Iscariotes, se perdeu e outro entrou no lugar dele. Daí que temos o número treze, que muitas pessoas não gostam deste número. Mas eu não quero falar sobre o número treze. Eu quero falar sobre Jesus e seus apóstolos. Jesus atraiu doze homens com seu ensino, com seu amor e com sua dedicação. Foram homens que não enriqueceram com a palavra. Não, eles não enriqueceram. Eles estavam perto do Senhor de toda a terra. Comeram com ele. Dormiram próximo dele. Viajaram com ele. Ouviram as palavras dele. Repetiram as palavras dele. E não enriqueceram. Eu vou falar do primeiro que nós conhecemos como o nome sendo Simão e o sobrenome Pedro, Cefas. Sua terra natal era Betsaida, Cafarnaum. Sua profissão, pescador, escreveu primeiro e segundo a Pedro e morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Muitas pessoas acham que Pedro não tinha nenhuma cultura. Negativo. Pouquíssimos estudantes de teologia conseguem reproduzir uma carta do nível que Pedro escreveu. E como é que teve nos seus dias crucificado, segundo a tradição? Segundo nós temos André, que não conhecemos o seu sobrenome. Também não diz, não conhecemos sua terra natal, mas sabemos que era pescador. Não escreveu nenhum livro. Foi crucificado na cruz de Santo André, que era a cruz em X, uma das mortes mais horríveis que se podia conceber naqueles dias. Em terceiro lugar temos Tiago, que era conhecido como Buanerges, filho do trovão. A sua cidade era Betsaida. A profissão, pescador. Foi decapitado, segundo Atos capítulo 12, versículo 2. Tiago foi decapitado. Depois temos João, o amado, que também conhecido como filho do trovão, também era de Betsaida, de Jerusalém. Sua profissão, pescador. E ele escreveu o Evangelho, três epístolas e o Apocalipse. Morreu de morte natural, segundo a tradição. Em quinto lugar temos Tiago, o menor. Sua terra natal era Galileia. O ofício de Tiago não conhecemos. Escreveu a epístola de Tiago, crucificado no Egito, segundo a tradição. Judas Tadeu Lebeu, era da Galileia. Seu ofício não conhecemos. Escreveu a epístola de Judas. Foi martirizado na Pérsia, que hoje é o Irã, segundo a tradição. Em sétimo lugar temos Felipe, que não sabemos o sobrenome dele. Ele, sabemos que era de Betsaida. Também não conhecemos a profissão dele. Também não escreveu. Morreu na Frígia, segundo a tradição. Em oitavo lugar temos Bartolomeu, que tinha por sobrenome Natanael. Era de Caná da Galileia. Sua profissão desconhecemos. Não escreveu nenhuma epístola ou livro. E morreu esfolado. Quer dizer, tiraram a pele dele, segundo a tradição. Em nome do lugar temos Mateus, que tinha por sobrenome Levi. Sua terra natal era Carfarnaum. A profissão dele, cobrador de impostos. Escreveu o evangelho de... Escreveu um livro do evangelho, que tem o seu nome, Mateus. Foi também martirizado na Etiópia. Também segundo a tradição. Depois temos Tomé, que tem por sobrenome Didimo. Era da Galileia. Desconhecemos a sua profissão. Não escreveu nenhum livro. E foi transpassado por flechas enquanto orava. Em décimo primeiro lugar temos Simão, Cananeu de Zelote. Era... Sua terra natal era Galileia. Desconhecendo a sua profissão, não deixou escrito. Foi crucificado também, segundo a tradição. Em décimo segundo lugar, temos Judas, conhecido como Iscariotes. Sua terra natal, Kiriote. Não sabemos a profissão dele. Também não deixou nenhum escrito. Segundo Mateus, capítulo 27, versículo 5, ele tirou a própria vida. Então, se vocês perceberem, os seguidores de Jesus, aqueles que estiveram mais próximo dele, não tiveram fins gloriosos. Eu conheci gente que foi pastor de igreja e, quando morreu, foi levado pelos carros de bombeiros. Eu não sou contra isso. Eu até fico feliz que um pastor, no final da sua carreira, seu trabalho, seja reconhecido. Este, no caso, era um conhecido meu. E era um pastor de verdade. Um homem de extrema humildade. Um homem de extrema gentileza. Na cidade de Itajaí. Muito bem. Hoje, o que nós temos visto? Eles transformaram tudo que era de belo em coisas materiais. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Eles, de pobre, se fazem ricos. Alguma coisa está acontecendo. Porque não é trabalhando que se enriquece. Se trabalhar enriquecesse, meu pai seria rico. Talvez o seu pai também seria rico, seu tio, seus irmãos, seus amigos que já partiram desta vida, que trabalharam muitíssimo, seriam ricos. Não é trabalhando. Também não é dando. Há um ensino dizendo que, para a pessoa enriquecer, ele tem que dar. Negativo. O sucesso da vida em vez em tomar boas decisões. Boas decisões levam ao sucesso da vida. E que são boas decisões? No início da vida, ter uma profissão. Estudar sem parar. Amar os pais. Quer viver muitos anos? Respeite seus pais. Tenha uma igreja. Participe dela. Seja amigo daquelas pessoas que são de bem da sua comunidade. ame a Jesus Cristo de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E conheça a palavra de Deus, que deixa bem claro que os seguidores de Jesus não se tornam ricos. Não. É uma coisa interessante. O príncipe deste mundo tem este mundo. Tudo está no controle dele. Bancos. Grandes organizações. Grandes meios de comunicação. Está nas mãos de quem? Do príncipe deste mundo que não é Jesus. Ele dá para que a pessoa venha a se perder e venha a trazer os outros à perdição. É uma coisa interessante. Como pessoas são iludidas. Tem um filho das trevas que anda pelas igrejas. Ele pesquisa na internet. E descobre o nome das pessoas, a profissão das pessoas, aonde mora e sai por aí enganando o povo. E o povo simples não percebe. E o pastor se percebe, mas aquilo traz dinheiro para ele. Ele fica quieto. E numa dessas igrejas que esse falso pastor foi, Ele disse para uma irmã e para o filho dela que o tempo das vacas magras tinham acabado. E a irmã pulava de alegria. A irmã literalmente pulava de alegria. E o filho não cabia dentro de si a felicidade que tinha por causa do dinheiro que estava vindo. Acontece que era tudo mentira. Ele pegou todas as informações na internet e agora estava divulgando como se fosse uma profecia. Acontece que o número do telefone ficou lá registrado e eu liguei para a irmã educadamente. A irmã se sentiu muito mal. Era impossível dialogar com ela. Saiu daquela igreja. Saiu daquela igreja. O filho decepcionado. Era impossível a comunicação com aquela irmã que pulava de alegria. Depois que foi enganada, ela até saiu daquela igreja. São assim os profetas de hoje. Diferente dos profetas do passado que também saíram desta vida pobres. Jesus Cristo era rico e se fez pobre. E saiu desta vida pobre. Samuel e todos os outros saíram em pobreza. E eles citam como Salomão sendo rico. Meu irmão, tenha paciência. Salomão é rei. Se todos forem reis, quem vai abrir a porta do palácio para o rei? Quem vai fazer a comida do rei? Eles não conseguem entender isso. Mas passam para o povo uma ideia que Deus, sendo rico, nós também temos que sermos ricos. Uma basófia. Uma mentira. Uma vigaríssima bandidagem. E depois diz que Deus deu a eles. Ora. Eu pergunto a eles, Deus dá? Eles dizem, sim, Deus dá. Então peça a Deus ou não peça ao povo? Quem tem mais? Deus ou o povo? É Deus. E por que eles não pedem a Deus? Porque Deus não dá. Deus seria injusto se fizesse um milionário e fizesse outro pobre. Injustiça não está no calendário divino. Tenha certeza. Levando em conta que este mundo vai de mal a pior. E eles dizem que vai de pior para melhor. Senhor, nós temos que nos preparar para o final de nossos dias. Vivo todos os dias como se fosse o meu último dia sobre a terra. Tenho orado muito por aqueles que desconhecem a verdade. Por aqueles que estão sentados nos bancos da igreja, ouvindo essas quadrilhas. Há muitos anos atrás, eu vinha dizendo que quadrilhas tomaram conta da igreja. E a minha esposa se assustou com aquilo que eu falei há quase uns quarenta anos atrás. Mas hoje a gente encontra notícias de pastores com armas de grosso calibre. Vendendo armas, negociando armas e negociando almas também. É o fim dos tempos. Não vamos ser igual um pau seco, que só pega fogo depois de o fogo chegar perto dele. Vamos sermos avivados. Vamos sermos trabalhadores. Vamos dedicar a nossa vida a Deus, ao nosso Senhor, que morreu por todos nós. Quero que você tenha em mente que os que seguiram Jesus de perto perderam sua vida em grandes sofrimentos. Muito ao contrário destes hoje que têm redes de hotéis. E quando eu denuncio isso, muitos ficam irados contra a minha pessoa e chegam a desejar as piores enfermidades que possam existir para mim. Agora, e se eu disser, Deus lhe dê em dobro tudo que você me desejar? E isso acontecer, porque acontece? Como será o futuro dessa gente? Não vamos levar isso como um caso pessoal, mas como um caso espiritual. Porque daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Não fará diferença se compramos roupas usadas ou se compramos roupas de boutique. Não fará diferença se passamos as nossas férias em Paris, na América, ou no Rio de Janeiro, ou se passamos no fundo da nossa casa, invernizando as cadeiras de nossa esposa. Não, não fará diferença. Portanto, se vamos ao Senhor com alegria, ao encerrar estas minhas simples palavras, porque estou falando numa madrugada, minha família toda dorme. Eu vou orar pedindo a misericórdia de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Nosso Deus é nosso Pai, tu que habitas num lugar altíssimo, e também habitas com contrito de coração. Abençoa aqueles que sofrem, mitiga a dor deles, a sede, a angústia que vai em suas almas. Os filhos que estão desaparecidos, que voltem ao lar. As doenças que assolem as famílias e os corpos que sejam expulsos de acordo com a tua palavra. Bendito seja o teu nome, não só hoje, mas eternamente. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero dedicar este vídeo aos irmãos e irmãs que vivem na Inglaterra, que veem os meus vídeos e respondem com comentários tão abençoados. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.